Considerando-se o que está ocorrendo hoje em função da guerra na Ucrânia, com o bloqueio da saída de cereais, cada vez se consagra mais o papel do Brasil como um dos grandes provedores de alimentos para o mundo. Mas também podemos ser grandes provedores de energia limpa. A Europa levou um tombo com sua dependência do gás russo e agora busca alternativas. Está procurando desenvolver suas próprias plantas de energia eólica e solar, porém as condições climáticas estão muito distantes das que são oferecidas por aqui. Nós avançamos cada vez mais na produção dessas duas energias, assim como do hidrogênio verde, tanto para uso interno como global. O Chile também está apostando pesado no hidrogênio verde, pretendendo ter até 2030 o mais econômico do mundo, para se tornar um dos principais exportadores em 2040. Aliás, de olho nessa fonte, a Europa já aportou 200 milhões de dólares no Chile. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o Brasil registrou no primeiro trimestre de 2023 a maior produção de energia limpa dos últimos 12 anos. Mais de 90% da energia gerada e utilizada pela sociedade foi produzida a partir de fontes renováveis, hidráulica, eólica, biomassa e solar, o que não acontecia desde 2011. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou o resultado e destacou as ações do Ministério para avançar ainda mais na geração de energia limpa e tornar o Brasil referência na transição energética mundial. De acordo com informações do Ministério de Minas e Energia, as fontes de energia limpas respondem por 83% da produção nacional. A participação é liderada atualmente pela geração hidrelétrica, 63,8%, seguida da eólica, 9,3%, biomassa e biogás, 8,9% e solar, 1,4%. O Plano Decenal de Expansão, importante instrumento indicativo do planejamento nacional para o período de 10 anos, estima que até 2031, cerca de R$ 119 bilhões de reais sejam investidos na geração renovável centralizada. Cerca de 60% deste total deve ser disponibilizado para fontes solar e eólica, principais vetores da expansão renovável no Brasil. Na geração descentralizada, que inclui a geração distribuída e os sistemas isolados, este montante poderá alcançar R$ 121 bilhões de reais, com quase 80% do total referente às fontes anteriormente citadas. E o que está em alta no mercado internacional é o hidrogênio verde, derivado da água, num processo de extração que usa energia elétrica renovável para quebrar a molécula e separar o hidrogênio gasoso do oxigênio. Existe uma demanda intensa por parte dos países desenvolvidos por fornecedores diversificados, e o Brasil é procurado por isso. Já existe um esboço de produção em massa de hidrogênio verde em todas as suas formas. De acordo com a Agência Internacional de Energia, apenas a substituição do hidrogênio cinza pelo verde ajudaria a economizar cerca de 830 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente às emissões do Reino Unido e da Indonésia. Um estudo realizado pela Bloomberg projeta o Brasil como um dos únicos capazes de oferecer hidrogênio verde a um custo inferior a um dólar por quilo até 2030. Atualmente, segundo a consultoria Enerdata, o país é o terceiro que mais produz energia renovável no mundo, atrás apenas da Noruega e da Nova Zelândia. Mas, inquestionávelmente, somando todas as fontes, estamos nos tornando um líder mundial em energia limpa. Com 3% da população global, produzimos 7% da energia limpa que é gerada no mundo. Portanto, uma perspectiva altamente positiva para o Brasil no futuro no que toca a energia. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares.